O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social, Sustentável, conhecido como Conselhão, começa hoje dois grupos de trabalho sobre meio ambiente e recuperação de áreas degradadas. As discussões fazem parte dos eventos que antecedem a Cúpula da Amazônia, que será realizada em Belém na próxima semana. Além das discussões sobre meio ambiente e recuperação de áreas degradadas, será assinado um acordo de cooperação técnica entre os ministérios para o Bolsa Verde. A retomada do programa foi anunciada em junho, mas ainda não aconteceu. O Bolsa Verde fazia pagamentos a famílias em extrema pobreza que viviam em áreas de reserva extrativista e comunidades tradicionais da Amazônia. O objetivo era estimular a preservação da floresta e ajudar na regeneração de áreas degradadas. O programa começou no governo de Dilma Rousseff, mas foi extinto por Michel Temer. O Bolsa Verde será coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Em junho, Marina Silva disse que o programa oferecerá auxílio a 30 mil famílias dessas regiões que vivem em situação de fragilidade, de forma semelhante ao Bolsa Família. O Conselhão também realizará uma mesa de investidores em negócios de transição ecológica e irá discutir a regulação do mercado de carbono no Brasil. O presidente Lula vai participar da Cúpula, que começa na próxima terça-feira. Hoje, ele lança o programa Luz para Todos em Santarém. Nesta semana, ele disse que quer premiar prefeitos da região que trabalharem para conter o desmatamento ilegal e assim evitar queimadas em seus municípios.